Fala aí fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar vocês aqui logo cedo no nosso canal, chega logo deixando aquele seu like que é super importante, agradecendo demais a você pelo carinho, mais de 71 mil amigos, o canal só cresce graças a você torcedor que chega aqui e curte o nosso trabalho, é novo? Opa, seja bem-vindo, se inscreva, está aqui embaixo, muito obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês torcedores, bom nesse café vascaíno o nosso tema principal é Carlos de Pena ou de Penha como queiram, não vem mais, como assim Azevedo não vem mais? É, não vem mais, estou olhando para cá, estou olhando para lá, porra, mas cadê? O cara não vinha? É, a notícia surgiu no fim da noite de ontem e foi divulgada pela Emanuele do GE de que a diretoria do Vasco trocou documentos, enviou o acordo pré-contrato e o agente, pum, subiu, é, cadê o agente do Carlos de Pena? E a diretoria do Vasco soube depois que ele estava fazendo oferecimentos para outros clubes. Bom, fui atrás de outros detalhes, né, dessa informação correta, divulgada pela Emanuele, o Lucas Pedrosa também logo trouxe a mesma informação. E aí com quem eu conversei disse o seguinte, cara, o agente foi muito pii com o Vasco, aí o pii você encare como quiser. Estava tudo certo, pediu alguns dias na negociação para resolver problemas lá com o Dinamo de Kiev, ele não quer voltar para a Ucrânia. O Vasco topou, enviou o pré-contrato para ele poder olhar, de acordo, assinar e viajar para o Brasil, e o cara sumiu. E aí o Vasco descobriu que ele estava negociando com outros clubes, dentre eles o Internacional, que talvez seja até o destino dele. Boa sorte, né, na sua carreira. Seria um jogador que ajudaria na Série B? Sim, inclusive fiz vídeo sobre isso, jogador experiente, 30 anos, Uruguai, mas não é a última bolacha, né, do pacote, né, do biscoito. Porra, se esse cara não vier, acabou, acabou o cacete. Vai para casa também do Xirvalho, né? É, porque também é assim, meu irmão. Aqui é Vasco, porra. Aqui não tem conversa. Aqui tem que entender que é o Vasco da gama. Não quer jogar? Vai para... É isso mesmo. Desculpa logo cedo falar isso aqui, mas é isso. Temos que entender o nosso tamanho. Um jogador, qualquer que seja ele, Roberto Dinamite, que é o maior ídolo do Vasco, não é maior que o Vasco. E ele sabe disso, por isso ele é o maior jogador da história do Vasco. Edmundo, Romário, Pedrinho, Felipe, Carlos Germano, Nacássio, Giovanni, foi numeravários, Bellini, todos. Grandes jogadores que vestiram a camisa do Vasco, Barbosa, eles sabiam aonde estavam. Então essa é uma grande diferença, torcedor, que faz. Enfim. Ah, e o Vasco não vai buscar mais atletas? Claro que vai. Claro que vai. E segue no mercado. Zé Vitor, Eric e Gabriel Dias estão fechados. E esses vêm na semana que vem. O Depenha, o Depenha vinha. Não veio? Vambora. Segue o jogo. Tem que buscar. Agora. E isso eu falei com algumas pessoas do Vasco. Ah, mas o Carlos Brasil está tomando porrada e tal, mas ele fez certo nessa negociação. E sendo esse o cenário com quem eu conversei e foram várias pessoas, também acho que fez certo. O cara sumiu, eu vou ficar atrás dele? Eu negoci pelo Vasco. Para ele, entendeu? Agora. O que eu falei eu vou dizer para você, torcedor. Tem que anunciar um cara pesado. Dentro da realidade do Vasco. Rames Rodrigues? Será? No vídeo da Hora do Almoço eu vou trazer informações. Será que Rames Rodrigues é um sonho? É uma ilusão? Tem fundo de verdade ou não? Vou trazer para vocês. Antes de encerrar o nosso café, me perdoem. Na edição de ontem, na terceira edição do nosso noticiário, eu falei sobre uma pesquisa que foi divulgada e o Vasco cresceu e tal. Nasceram vascaínos na Covid, porque estavam só morrendo. E não botei a arte. Está aqui a arte. Porra, Zevedo, burro, bacazete, é, mas está aqui, ó. E eu não concordo com esses números, tá, torcedor? Mas está aqui para que a gente possa debater aqui também. Beleza? Estamos juntos, galera. Muito obrigado pelo carinho. Meio dia tem mais vídeo. E vou falar também sobre a fachada. A recuperação da sede náutica da Lagoa. Está aqui, ó. Já vou botar aqui, ó. O vídeo já tremulando as bandeiras. Teve uma solenidade com a presença do presidente Jorge Salgado, do primeiro vice-presidente-geral Carlos Roberto Osório e do idealizador desse projeto que nós abraçamos e carinhosamente me intitulam o padrinho dessa reforma da sede náutica da Lagoa. Zé Colmeia, você é foda, irmão. Desculpa, mas você é demais. E a todos que estão no projeto, todos os artistas da colina, os profissionais estão doando o seu tempo, a todos que contribuíram financeiramente em nome do Vasco. É isso. Quando entendem que o Vasco está acima de todos, esquece. Esse é o papel do fanático vascaíno. Grande abraço e até o vídeo de meio dia. Vou ficar aqui descansando. Nada. Apurando. Mais notícias para vocês daqui a pouco. Até já. Até já. Tchau.